Vamos fazer o primeiro! Vamos parar de tentar tocar tudo sozinho. Vamos fazer o primeiro, pô! Você tem idade aí por mim? Tá loucado? Vamos começar a marcar o Chacó e a gente clara só. Calma, vamos, tá dentro do jogo! Vamos lá! Aí eu vou abraçar um cara lá... Aí eu falo, porra, vamos, tá marcando o Chacó! Vamos lá, vamos lá! Vamos com ele! Tira! Nossa! Já parou! Ele não saiu! Nois, mano! Você tá vendo o cara aí, velho! O problema foi o Johnny ali que empregou todas! Quem que é que tá completando aqui? Ninguém! Ninguém, não! Tem a Tucci que tá saindo pra tomar água, que tá morto! Cadê? Tô! Muita pra passar o que ele tem aí! É uma pessoa que vai passar o que ele tem aí! Olha lá, tem esses potinhos. Tem que bater! Gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Perderão, Bruno. Olha essa boada. Pegou a dor. Tá quase gol. Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, vai, vai! Tchau, tchau! 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 Ponto! É, é, é. Não se preocupe, vai ver. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Não é possível. Ele acabou, abandonou já. Não, não. Vai calmo. Ah, o espanhol, o equatoriano, sei lá... Calma, Max. Boa! Não, não vem, não. Fui! Não tem bola, não vou. Não, não vou. Não vou dar um time, Tito. Valeu, povo. Esse tamanho tá com um brilhinho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que só volta aqui quando... Sai de ver. Calma aí. 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 Vivi, né? Calma. Calma aí. Sai de ver, vai. Calma aí, Fred. Vai, Lieu! Não é campo não, vô. É quadra. Nossa senhora! Nossa senhora! E aí, faltou força de vontade. Tô boa! A esquerda aqui, ó. Eu soubeu muito. Vou curar o papá. Sério, meu. Tô lá. Pode dar aquela curada, gordura é... Aeeey! Começa! Colou! Toma essa aí, ó. Vai ficar puro! Pelo amor é seu! Ai, perdeu! Pode tocar? Tchau. A gente vai fazer? Boa, tá pedido, tá? Agora, go, go, go! Oh! Boa! Boa! Vamos ver, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Aqui chegamos! Não? Não, vai ficar, vai ficar! Aaaaaaah! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Los punkos, los punkos! Vamos lá! Vamos! 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 Y appetitas! O jogador fala muito a minha vida. O jogador fala muito a minha vida.